É oito, é oito. Ai, Titi. Ai, meu Deus. O quê? Apareceu um negócio na minha tela. O quê? Aí uma pessoa toda branca. Ai, meu Deus. Meu Deus. Oi, galerinha. Jóia. Estamos aqui hoje para acertar os códigos, né, Titi? É isso mesmo, Maria Clara. E é muito divertido, galerinha, porque a gente tem que memorizar os códigos. Tem que encontrar os códigos e memorizar pra gente passar de fase, né, Maria Clara? Sim. Então vamos lá, Maria Clara. Vamos descobrir já o primeiro código que está na primeira fase, galerinha. A Titi ainda nunca jogou esse jogo. Será que já dá pra ver por aqui? Deixa eu ver. A gente tem que olhar aí, porque ele estava a pegar o binóculos aqui. Tá, mas dá pra ver. Vamos lá, mas dá pra ver. Tá. É 6453. É 6453, galerinha. Aí, eu posso colocar. Você acredita. Pode colocar, Titi. 6453. Enter. Uhul. E ele veio aí. Passamos da primeira fase, galerinha. Tô nem acreditando. Vai, aqui. São 4 estágios. Você quer ir? Eu vou no 2. Eu vou no 2. Você vai no 2. Não, eu quero no 2, Titi. Então eu vou no 1. Eu vou no 1. Aqui é o 4. Eu tô no stage 4. Stage 4. Aqui, no meu, é 7. 4, 7. Galerinha, tá memorizando aí, ó. 4, 7. Temos que memorizar, né, Titi? E se a gente esquecer? 0, 0. 4, 7. Espera aí, deixa eu ver aqui o meu. É 2. 4, 7, 0, 2. Não, acho que é assim. Eu acho que é assim, Titi. 4, 7, 2, 0. Tenta. É isso, manuco. É que eu te errou. Tem que ser errado. Olha aqui. Olha. Take the lantern and use it to see. Vamos pegar a lanterna. É, tem que pegar a lanterna. Titi, é de Halloween. Eu tenho muito medo no escuro, Titi. Vamos comigo. Vai, então vamos aqui. Vamos aqui no 1, então. Vamos no 1. Tá bem escuro. Olha a caveira. Ai, eu tô caindo, meu Deus. O que de você? Ai, eu tô andando sozinha. Eu tô andando sozinha. Eu tava andando sozinha. Será que é a maldição do Halloween, Maria Clara? Será? Ufa. Voltei ao normal, galerinha. 8. Deixa eu voltar aqui. Pronto, eu volto. É Jump of the Pompatio of the Reef. Parece que é pra gente pular na árvore. Pra gente que não pode... Não, a gente tem que pular tão pequenininho na broba. Tem que pular a broba. É, Titi, eu encostei na broba e ela me deixou em pedacinhos. Qual que era o número dali? Era 8? Ai, meu Deus. E agora? Era 8? Era 8. Deixa eu ir lá. Eu não... Eu fui perdido. Será que era 8? É 8. Ai, Titi. Ai, meu Deus. O que? Apareceu um negócio na minha tela. O que? Ai, uma pessoa toda branca. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que susto. Isso aqui é a parte do horror. É claro, aqui é o level horror. Ai. Então vem, mano. A gente tem que pegar isso aqui. Isso aqui a gente não descobriu. Meu Deus. Como é que vai pular isso aqui? Ai, pulei. A gente pula aqui. Pulei. E pulei. Eu pulei. Eu pulei. Deixa que eu vejo. Deixa que eu vejo. 5. 5. 5. 8, 5. Eu vou no estágio 3. E você vai no estágio 4. Que o ar é escuro. E aqui é claro. 8, 5. Ixi, morri. 8. 8, 5. 8, 5, 6. 8, 5, 6. 6, 4. 8, 5, 4, 6. Então vamos, Maricla. Vamos. Vamos. 8, 5, 4, 6. 8, 5, 4, 6. 8, 5. 8, 5, 4, 6. Uhul. Eita. Foi. Ai, meu Deus. Agora é o level 4, ob. Tô indo, tô indo. Ai, meu Deus. Cai. Onde que eu caí? Peraí. Vamos ir pra frente. Vamos ir agora pra frente. Ah, Maricla. É tipo... É como se fosse uma armadilha. Ah, tá. Peraí. Onde é, galera? Achei. Achei. Deixa eu subir. Ufa. 8, Titi. 8, 8. Então vamos lá, galera. Vamos gravar de novo o 8. Aí eu vou pegar os carros. Tá. Eu vou pegar o da frente. Eu vou no 3. Tá. Ai, meu Deus. A gente vai ali a tubarão. Meu Deus do céu. 8. Tem tubarão aqui. Galera, como é que tem tubarão na casa? 8. Eu não tenho que ver nada. Olha a praia. Eu gosto de praia. 8, 3, Titi. 8, 3, 5. 8, 5. Vai lá, você já grita que eu vou abrir a porta. Tá. É 8. 8, 3. 5, 7. Não deu. Não deu. Deu, deu. 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 Corre. Quase. Fomos separados, Maria Clara. Foi. Vamos. Vamos aqui. Marinha, mais um level. Agora é o level do Obby de novo. Maria Clara, vamos dar um recadinho para a galerinha. A gente não deu nenhum recadinho. Sim. Galerinha, já deixa seu like se você chegou até aqui. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Deixe também um comentário. Eu quero saber o que vocês estão achando desse jogo. Então eu vou no estágio 1. Você no 2. Você vai no 1? Sim. Olha, galerinha. Eu tô bom. Ah, você gosta de praia também, né? Tá, né? Por isso que tá indo aí, né? 6. Eu vou no 2. 6 e 1. 6 e 1. 6 e 1. Galerinha, vai gravando aí. 6 e 1, porque eu e a Maria Clara é péssimo. Deixa eu ver se é o vermelho. É o vermelho. 5, 12. Entra. Ai, meu Deus do céu. Lockdown. 3, 9, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Cadê você? Eu tô pegando aqui do outro estágio, Maria Clara. Qual? Lockup. É o das portas. 8, 5, 3, 2. É, parece que é isso. Ai, ela abriu. Ela abriu. O meu é 3, Chiqui. É 3? Então é 6, 1, 3, 4. 6, 1, 3, 4. 6, 1, 3, 4. Isso, entra. Foi o... A gente vai chegar no final? Será? Ou será que não? Você quer ir no 1 ou você quer ir no 2? No estágio 2. Adoro o Labyrinth. Você quer ir no 2? Ah, morri. Não, não morri. Meu Deus, Maria, olha isso aqui. O que foi isso? Eu estou no meu Labyrinth, enquanto o Titito está lá morrendo o tempo. 2, 2, Maria Clara. 2. 2. Deixa eu ver o meu. 2. Você é 2. O meu é 5. 2, 5. Eu vou pegar o 4, então, tá? Tá. 2, 5. Nossa, isso aqui é aquelas bolachas sorvete. Gente, eu adoro isso aqui. Nossa Senhora, eu até fome. É 2, o quê? 2, 5. 2, 5. O seu é 4, tá? Lembra. 8, 5. Não, é 2, né? 8, peraí. 8, 5. Ixi, buguei. Bugou? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu não buguei, eu não buguei, eu não buguei, gente. 8, 5, 7. 8, 5, 7. Eu fui preso, eu acho que você vai ter que escapar sozinha. Tá bom, Titi, eu tô indo. 8, 5, 7 e 0. 8, 5, 7 e 0. 8, 5, 7 e 0. Ai, voltei. 0. Enter. Enter. Ai, Titi, não tá indo. Deixa o Titi agora. 8, 5, 7 e 0. Ai, minha. Vem, Titi, vem. Vem, galera, minha. Vem, Titi. Tô passando, Maria Clara, agora é o estágio 7. Eu quero esse. Eu já tô indo. Eu não posso encontrar em nada, eu imagino. Olha, que bonito. 9. Galerinha. 9. 9, Titi. O seu aluno é 3, 9. 3, 9. 3, 9. Vai gravando aí, 3, 9, porque a gente é muito ruim. Eu quero ir no estágio 3, Titi. 3? Então pode ir, pode ir. Estágio 3. 4, Titi. 4. Ai, 4, 4, 4. É 3, como é que era lá? 3, 9, isso. 3, 9, 4, 6. 3, 9, 4, 6. Digita, digita. 3, 9, 4, 6. Enter. E aí? Conseguimos mais um, galerinha. Choco. Eu quero ir nesse. Choco. Já tá indo. Já tá indo. Já tá indo. Ah, você já tá lá na frente. Eu fiquei aqui chorando aqui. Mas já tá lá na frente. Pela minha mulher, cara, me entendeu. Mas eu gosto de chocolate também, galerinha. Então vamos. Então vamos. Ixi. Chocolate. Dependendo do chocolate, é bom. Qualquer chocolate é bom. 2, Titi. Deixa eu escolher aqui qual que eu quero. Onde é o 7. Eu quero donuts. 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 7, 2. Eu tô no donuts. Tá. 7, 2. Galerinha. Galera, isso aqui vai repetir no 7, 2. É porque eu tô tentando lembrar. Eu também. 7, 2. 7, 2, 4. 7, 2, 4, 1. 7, 2, 4, 1. 7, 2, 4, 1. É. 7, 2, 4, 1. Vamos escapar, galerinha. 7, 2, 4, 1. 7, 2, 4, 1. Ficou a musiquinha, você viu? Uhul. Passei. Leveu 9. Eu quero ir no estágio 1. Então eu vou no 2, tá? Peraí. O que que tá acontecendo? Ah, sobe, sobe. Galerinha, sobe o negócio. Legal. Bem louco. Eu caí. Vai agora, cadê você? Eu caí. Olha aqui eu. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Mas vamos aqui correndo. Se eu separar, ele quebra. 8. Isso aqui é de lá. Tem que... 8, Kiti. 8. Agora eu tô voltando que eu adorei. Vou tá correndo. Eu adorei. Vou tá correndo. 8. 8. E 8? 8. Ah, caí. O que que eu quero ir no estágio 3, tá? Aqui é porque aqui, galera, e não tem o final da madeira. O Kiti passou correndo aqui. Eu passo no estágio 3? Pode, pode. Você já vai ver. A gente só tem que fugir. Eu quero fugir. Eu também quero fugir. Aqui é 2. Você quer ir no 3? Sim. Eu vou aqui no 4. É 8 e 2, galera. Mas morri. Nossa, eu acho que eu não posso encostar no amarelo. É mesmo, é? Nossa, galera, eu não sabia. Não pode. Ai, meu Deus. Kiti, você não quer ir no meu? Mas pode ser. O meu é tão escuro. Morri. Então é 8, 2, 8, 2, 5. É isso, galera? 8, 2, 5. 8, 2, 5. Vai, vai. 8, 2, 5. Kiti. Ah, já sei, galerinha. Eu descobri. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. O chão é de lava, Maria Clara. Aleluia. O chão é de lava. Eu não posso encostar no chão, galerinha. A gente entendeu. Olha, dá para assistir uma televisão, galerinha. Dá? 8. Aqui é 9, aqui é 9. Então é 8, 2, 5, 9. Vai, Maria Clara, digita. O seu é o 3. O seu é o 3. 2. 2. 9. 9. 5. 5. Vai, torce, galerinha. Enter. Foi. Yes, conseguimos. Eu quero ir nesse. Você quer ir nesse? Num. Você quer ir nesse? Sim. Então pode ir. Eu vou no 2, tá? 2. Você consegue passar? Pode ir lá na frente, tá? Tá, qual que é o seu? 4, 4. Então é 2, 4. 2, 4. Eu fui no de coração, tá, Titi? Foi no de coração? Tá, eu vou no de ovo. 2, 4. Sobou para mim, né? 2, 4. O tal e o gordinho você fica com comida, né? É verdade, Titi. É verdade. Olha, Clara, você está concordando? Não era para você falar que não. 2, 4, 7. 2, 4, 7 e 5. 2, 4, 7 e 5. Isso, ó. 2, 4, 7 e 5. Vem, Manicola. Cheguei, cheguei, cheguei. Passamos. Level error. Como assim? Error. Vamos passar por aqui? Vamos ver se dá para passar? Deu, consegui passar. Agora vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, galera. Eu estou bugada, eu buguei. Conseguimos. Conseguimos. Galerinha, conseguimos mais um desafio. Concluído, Maria Clara. Aquela hora que eu buguei, sabe onde eu fiquei? Onde? Está vendo aqui embaixo, as coisas aqui embaixo? Eu fiquei em cima dessas coisas. Sério? Conseguimos mais um desafio, né, Maria Clara? Você gostou? Sim, eu adorei. O que que é isso? Eu adorei, é muito bom, porque a gente perde os números, né? Com os desafios e foi muito divertido. Verdade, foi. E você, galerinha, gostou também do vídeo? Se gostou, já vai deixando o seu like. O que mais, Maria Clara? Se inscrevendo aqui no canal, compartilhando com seus amigos. E também, Titi, o quê? Ativando os sininhos e as notificações para quando sempre tiver vídeos novos, a galerinha recebe, né, Maria Clara? Sim. E deixam muitos, muitos likes, 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 não é, Maria Clara? Então, galerinha, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a gente já falou, né, Titi? Então, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.